Música Tua palavra encheu-me de luz O som da Tua voz me guia És minha rocha, minha fortaleza Minha torre forte e o meu bem maior És a razão, a melodia da minha canção Em teus braços, meu desejo sempre estar E te adora, e te adora, e te adora E te ama, Jesus Tua palavra encheu-me de luz O som da Tua voz me guia És minha rocha, minha fortaleza Minha torre forte e o meu bem maior És a razão, a melodia da minha canção Em teus braços, meu desejo sempre estar E te adora, e te adora, e te adora E te adora, e te adora E te ama, Jesus Tua palavra encheu-me de luz Encheu-me de luz E te adora, e te adora, e te adora Em teus braços